Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno. Então hoje a gente vai continuar a nossa aula de instalações hidráulicas e nós vamos falar sobre águas pluviais, as águas da chuva. Vamos falar de conceitos, materiais e dimensionamento. Então, a introdução. A água da chuva pode ser um elemento muito prejudicial à durabilidade das construções, especialmente das coberturas. As telhas ou as lajes se destinam a impedir que a água da chuva atinja dentro da edificação, evitando goteiras e infiltrações. Então ele fala, as águas das chuvas podem atingir áreas a serem protegidas, resultando em um volume de água que deve ser convenientemente coletada e transportada à rede pública de drenagem, cabendo ao projetista fazer com que o escoamento da mesma se faça pelo trajeto mais curto. Então é muito comum, a gente vê em projetos de arquitetura, não ter, não contemplar a planta de drenagem de águas pluviais. É importante ter. Geralmente você pode colocar a planta, os equipamentos, os dispositivos de drenagem, as calhas, os condutores verticais e as caixas de inspeção, você pode colocar na própria planta de cobertura. Então aqui a gente tem uma imagem bem simples, tem a chuva, você vai ter o telhamento, a cobertura, aí a água da chuva vai cair no telhado, na água do telhado, aí a água vai cair na calha, da calha vai cair aqui no condutor vertical, que é o tubo em pé, aí ele pode cair diretamente no chão, tem que ter uma declividade para jogar na sarjeta, na valeta da rua. Ou você pode ter um reservatório enterrado, um reservatório inferior, chamado de cisterna, que é para captar a água da chuva, essa água vai servir para fazer a limpeza, a lavagem geral da casa. Então aqui eu coloquei esse slide, que as pessoas costumam confundir alguns termos. Então é importante a gente ter a diferença entre enchente, inundação e alagamento. Então ele fala aqui, o que é enchente? Enchente é o que? É o aumento temporário do nível da água do rio, devido ao aumento da vazão. Ou seja, quando ele atinge a cota máxima, quando o rio ou canal atinge a cota máxima, é chamado de enchente, porém a enchente não tem transbordamento. O que é inundação? A inundação é quando a água extravasa, ou seja, ela passa do nível máximo do canal do rio, e aí ela vai fazer o que? Ela vai alagar, ela vai inundar as áreas de várzea. O que são as áreas de várzea? As planícias de inundação, os lugares perto do rio. Então tem aqui a figura, inundação, é quando ela inunda, aí sim é chamado de inundação. E alagamento é o acúmulo de água, decorrente do que? Do problema de drenagem, geralmente você vai ter as galerias entupidas, com lixo, com resíduos sólidos. Então o alagamento não provém do rio, é o sistema mal feito de drenagem do logradouro. E também ficou faltando um aqui que é enxurrada. O que é enxurrada? Quando você tem uma rua que é inclinada, aquela água que vem com aquela força de arraste, que consegue levar carro, arremessar postes, isso é chamado de enxurrada. É simplesmente o efeito da gravidade. Então a gente vai ter as definições. A NBR que cuida das instalações de águas pluviais é a NBR 10.844-89, instalações prediais de águas pluviais. Sendo que os objetivos específicos dessa norma é Permitir recolhimento e condução das águas de chuva até um local adequado e permitido. Conseguir uma instalação perfeitamente estanque, vedada, sem infiltração. E permitir facilmente a limpeza e desobstrução da instalação. Aí você vai ter Permitir a absorção de choques mecânicos. Permitir a absorção das variações dimensionais, causada por causa das variações térmicas. Ter resistências intempéries, como chuva, geada, ventania, etc. E agressividade do meio, como maresia da arla marítima. Escoamento da água sem provocar ruídos. E resistência aos esforços mecânicos atuantes na tubulação. E garantir a indeformabilidade através de uma fixação na tubulação. Você vai ancorar a tubulação. A norma vai fixar exigências e critérios necessários para você ter um projeto eficiente e coerente. Atendendo aos critérios de funcionalidade, higiene, conforto, durabilidade e redução de custos. Então ele fala que o sistema de águas pluviais ou drenagem é o conjunto de calha, condutores, grelhas, caixa de areia, caixa de passagem e também a cobertura. Esse sistema é fundamental para evitar alagamentos, diminuir a erosão do solo e proteger a edificação contra umidade excessiva. Aí as calhas. As calhas podem ter alguns formatos, como o formato em U. Formato em U. Cerme circular, que a gente chama também de meia lua. Quadrada ou retangular. Então aqui a gente tem a calha de beiral, calha de platibanda. O que é a platibanda? A platibanda é quando você tem uma moretinha que cobre o telhado. Você não permite ver o telhado. E você pode ter calha de água furtada, que é o formato de V. Os materiais mais comuns usados na calha são aço, galvanizado, cobre, aço inoxidável, alumínio, fibro-cimento, PVC, fibra de vidro, concreto ou também alvenaria. O condutor vertical é a tubulação encaixada na parede. Então é o tubo de descida que conduz a água do bocal da calha até o piso ou até a tubulação subterrânea que coleta as águas da chuva. Ele pode ser os seguintes materiais. Ferro fundido, fibro-cimento, PVC, aço galvanizado, cobre, chapas de aço galvanizado, chapas de cobre, aço inoxidável, alumínio ou fibra de vidro. A caixa de areia é uma caixa enterrada, que é usada para recolher os sedimentos, os detritos, que vêm carreados com a água da chuva e também permite fazer a manutenção do sistema. Esses sedimentos vão ficar depositados no fundo da caixa, permitindo a sua remoção periodicamente. Essa caixa pode ser uma greve em cima para coletar as águas do piso também. Geralmente ela é de PVC. Calha é um canal que coleta a água e outros líquidos das áreas comuns, como pátios, jardins, estacionamentos, garagens, praças, piscinas, indústrias, e essa água vai coletar daqui até a rua. Então é muito comum você ter essa calha aqui em volta da piscina. Tubulação de drenagem é um cano perfurado, enterrado, que vai captar a umidade excessiva do solo, conduzindo a um destino final. Então se você tem um solo que é muito arenoso ou tem um lençol freático muito raso, essa água pode percolar pelo tubo. Então esse tubo vai ter pequenos furos que vai escoar essa água também, ou para um rio ou para a pavimentação fora da casa. Caixa de passagem, ela é normalmente enterrada e ela serve para mudar o caminhamento, a direção das tubulações enterradas. Válvula de retenção, também comum no esgoto, é uma conexão que impede o retorno da água da chuva em situações como inundação, enchente, refluxos e entupimentos. Então ela tem uma tampa de abertura que só abre no sentido do fluxo da água. Se essa água tenta voltar, a tampa não deixa essa água voltar no sentido contrário. Então ela protege a tubulação contra esse refluxo. Você vai ter os ralos. Locais onde se pretende esgotar as águas pluviais, se usam ralos que coletam águas das áreas cobertas ou das calhas, canaletas e sarjetas, permitindo sua entrada em coletores e condutores. O ralo tem duas partes, a caixa que fica embaixo e a grelha. A grelha pode ser plana ou ela pode ser hemisférica, também chamada de abacaxi ou cogumelo. A gente costuma ter a plana porque a abacaxi é contra a acessibilidade. Então se você tem uma pessoa que tem deficiência visual, ela pode tropeçar ou pode ter algum problema de imobilidade, ela pode tropeçar. Então o indicado é a plana mesmo. Então eu acho essa imagem bem interessante, bem ilustrativa, porque aqui ela fala todos os componentes do sistema de águas pluviais. Então você vai ter aqui, que não está escrito mais o telhado, aqui em laranja, esse telhado aqui, a água vai cair do telhado aqui na calha, aí da calha vai cair aqui no condutor vertical, aí do condutor vertical vai cair para onde? Vai cair para, o condutor vertical vem aqui e joga na grelha, está vendo aqui a calha do piso, na grelha. Aí nessa grelha, você vai ter ela aqui, ao lado dela paralelo, o tubo de drenagem. Aí o tubo de drenagem vai jogar essa água para a rua, para fora. E aqui quando você tem o tubo de drenagem que muda de caminhamento, de direção, você vai ter uma caixa de passagem, que tem a mesma função da caixa de inspeção, de visita, para mudar o ângulo, o caminhamento do tubo. Aqui você tem aqui, saindo desse condutor vertical, uma caixa de areia, aqui, porque como eu falei, você pode ter sujeira acumulada no telhado, então quando chove, os primeiros cinco minutos de chuva é de limpeza, para limpar o telhado. Então se você tem poeira, algum sedimento, para esse sedimento não vier entupir a tubulação, ele vai ficar aqui armazenado na caixa de areia, e aí você retira com uma certa frequência. E aqui, depois da caixa de areia, você vai ter aqui o quê? Uma válvula de retenção, que é uma válvula de bloqueio, que caso tiver inundação, a água tentar voltar pelo tubo de drenagem, não permite, ele bloqueia, ele veda. Então aqui a gente tem outro detalhamento, olha só que interessante, você tem aqui essa abraçadeira, que é para fixar, ancorar a calha, aí aqui, você tem aqui a calha, aí tem um bocal, o bocal que seria o ladrão, aí você vai ter uma curva aqui de 90 graus, outra curva de 90 graus, aí você vai ter uma luva, uma abraçadeira, você vai ter o condutor vertical, outro joelho de 90 graus, e aí você vai jogar a água na caixa de areia. Então você vai ter aqui para depositar os sedimentos, aí dessa caixa de areia, você vai ter o quê? Uma outra tubo de drenagem, que vai sair diretamente aonde? Na sarjeta, aqui no meio fio, está vendo? Vai escoar tudo para cá. Aí você vai ter o ralo aqui também, que seria a galeria, a galeria das águas pluviais. Então o que que falam as prescrições da NBR 10.844? O sistema de água pluvial, ele deve ser completamente separado do esgoto sanitário, não podendo ter interligação. Então ele tem que ser separado de qualquer tipo de tubulação, de esgoto, de rede de água fria, de água quente, ou qualquer outro tipo de instalação predial. Deve-se prever dispositivo de proteção contra acesso de gases, que é a pavola de retenção. Quando houver risco de penetração, nas junções e no máximo de 20, 20 metros, deve haver uma caixa de passagem. Então a distância máxima de uma caixa de passagem até outra não pode passar de 20 metros, uma estaca. Sempre que possível, usar uma declividade maior que 0,5% para os condutores horizontais, para evitar o que? Para evitar o empoçamento da água. Outras prescrições. Quando houver risco de obstrução, deve-se prever uma saída. As lajes impermeabilizadas devem ter declividade mínima de 0,5%. Lembrando, pessoal, se você vai fazer uma construção definitiva, você não quer fazer um pavimento acima, não basta cobrir com laje. Laje não foi feita para proteger água de chuva. Laje é estrutural. Se você quiser criar uma casa e só deixar a laje, você vai ter uma alta probabilidade de ter infiltração. Você tem que fazer o quê? Tem que fazer um telhado, por mais simples que seja, você tem que fazer um telhamento para proteger contra a água da chuva. Então, ele fala, calhas de beiral e platibana, também uma declividade mínima de 0,5%, no sentido longitudinal. No caso em que o extravasamento não pode ser tolerado, pode-se prever extravasores de calha que descarregam em locais adequados. Os ladrões. Nas tubulações aparentes e enterradas, devem ser previstas em inspeções, sempre que houver conexões com outra tubulação, mudança de declividade, mudança de caminhamento e ainda a cada trecho de 20 metros, nos trechos retilíneos. Ali, as ligações entre os condutores verticais e horizontais é feita por uma curva de raio longo com inspeção ou caixa de areia, estando o condutor horizontal aparente ou enterrado. Então, aqui a gente tem a caixa de areia, ela geralmente tem 60 por 60 ou 80 por 80. Aqui está falando que é um tubo que está chegando de PVC, o tubo de saída também é de PVC, o diâmetro vai de 100 milímetros a 200 milímetros. Aqui você pode ter uma tampa de concreto com alça retrátil ou uma tampa de ferro fundido. Ela pode ser feita de argamá, de alvenaria convencional, tijolo maciço, não baiano, que é furado, e você vai prever uma argamassa com impermeabilização, uma argamassa impermeabilizante no traço 1 para 3, ou seja, para 1 kg de cimento você vai usar 3 kg de areia e o aditivo impermeabilizante com a espessura de 1,5 cm. Demais prescrições, fatores meteorológicos, o clima, para se determinar a intensidade pluviométrica, a intensidade da chuva, deve ser fixada a duração de precipitação e do período de retorno adequado, a gente chama de TR, tempo de retorno, com base em dados pluviométricos locais. A duração da chuva deve ser fixada em 5 minutos. O período do retorno depende da área ser drenada, sendo T igual a 1 ano para áreas pavimentadas, onde impostamentos podem ser tolerados, T igual a 5 anos para coberturas ou terraços, T igual a 25 anos para coberturas e áreas onde impostamentos não podem ser tolerados. Então o que quer dizer o tempo de retorno, pessoal? Quando você faz um projeto, especialmente em projetos de grande porte, de obras de artes, como barragens ou túneis, você vai projetar o seu empreendimento, a sua obra para um certo limite. Só que você define que a cada determinado período vai ter um evento meteorológico tão forte que vai extravasar, ou seja, aquilo que a cota que você preveu no projeto não vai suportar. Então isso é chamado tempo de retorno. Quanto mais extenso o tempo de retorno, mais você superdimensiona a obra, vamos dizer assim. Então aqui você vai ter o seguinte, para cada região do Brasil você vai ter uma intensidade pluviométrica diferente. Lembrando que quanto mais curta é a chuva, mais intensa, mais forte ela é. Quanto mais duradoura a chuva, mais fraca ela é. Então aqui a gente tem uma tabela que fala o seguinte, para as capitais do Brasil, quanto que chove para os tempos de retorno. Lembrando que o tempo de retorno você vai considerar para as águas pluviais tem um jeito de retorno de 5 anos. Então aqui está quanto que chove milímetro por hora. Então por exemplo, se você pegar São Paulo, um TR de 5 anos, vai ser quanto? Quanto que vai chover? 132 milímetros por hora. Quanto maior o TR, maior vai ser a intensidade pluviométrica. Então como é que você mede a precipitação? Existem aparelhos chamados pluviômetros, que eles vão ter, ele tem essa função para medir quanto que chove. Então ele fala aqui, a intensidade de precipitação deve ser de 150 milímetros por hora quando a área de projeção horizontal for menor que 100 metros quadrados. Então se você tiver uma edificação com até 100 metros quadrados, você vai considerar quanto o valor do I. Você vai considerar 150 milímetros por hora. Se a sua edificação tiver uma área de projeção maior do que 100 metros quadrados, aí você usa essa tabela. Então você pode ver o que? Regiões do sudeste e do norte são as regiões que mais chovem. Se você pegar, por exemplo, aqui, se você pegar São Paulo, vai chover 132 milímetros por hora. Se você pegar, por exemplo, Rio Branco no Acre, vai chover 139 milímetros por hora. Se você pegar Teresina, Piauí, 240 milímetros por hora. Então vai depender da região, ok? Então continuando aqui, pessoal. As calhas. A inclinação das calhas de beiral, elas devem ter uma declividade mínima de 0,5%. A calha da água furtada tem uma inclinação de acordo com o projeto de cobertura. Isso vai estar especificado na inclinação da telha. Quando não se pode tolerar nenhum transbordamento, extravasores adicionais podem ser previstos como medida de segurança. Em calhas de beiral ou platibanda, quando a saída estiver a menos de 4 metros de uma mudança de direção, a vazão de projeto deve ser multiplicada pelos coeficientes da tabela a seguir. Então aqui, ó. Se... Ele fala o seguinte, ó. Aqui, ó. Em calhas de beiral ou platibanda, quando a saída... o condutor vertical estiver a menos de 4 metros de uma mudança, a vazão deve ser multiplicada como fator de segurança, né? Então, se o D for menor que 4 metros, você tem que multiplicar o valor da vazão para majorar a segurança do seu projeto, tá? Então, como a gente vai entrar agora no dimensionamento? Como que a gente dimensiona, como a gente calcula a vazão da água da chuva? É pela fórmula. Q é igual a I vezes AC, sendo que Q é a vazão de escoamento, o I é a intensidade da chuva, que você vê naquela tabela, e A é a área de contribuição, a área de projeção do telhado, tá? Então aqui, ó. A tabela ao lado mostra a área máxima de contribuição de telhado, AT, que os condutores circulares e retangulares podem suportar. Então você vai... estipular da seguinte forma. Cada condutor vertical, ele vai suportar uma área máxima de drenagem, de chuva, tá? Com um tempo de retorno de 5 anos. Você vai escolher um condutor vertical, que ele tenha a seção retangular ou circular. Se você reparar, o de seção circular, ele tem uma área maior. Então a gente convenciona, a gente usa, dimensiona os condutores verticais com seção circular, por ele ter uma área de drenagem maior, ok? Então aqui você vai ter uma tabela também para cada região, para cada capital do Brasil, tá? Então, por exemplo, em São Paulo, se você for usar, quanto um condutor aguenta de área de drenagem? 124,7 metros quadrados, tá? Então você tem que somar, você tem que pegar o que é a área de projeto, dividir pelo número de condutor, dividir por essa área aqui, o AT, para saber quantos condutores você vai precisar, ok? Então aqui você vai ter a área, são as fórmulas matemáticas da geometria de cada seção, mas aqui você não precisa calcular, porque você pode calcular a área no AutoCAD, ok? Você pode calcular a área de cobertura no AutoCAD, ou no SketchUp, fica mais fácil. Então aqui, vamos fazer um exemplo, dimensionamento, cálculo do número de condutores. Primeiro passo, verificar na tabela o local do projeto e qual condutor usar, se você vai usar um retangular ou circular. Assim você vai ter uma área máxima de telhado em metros quadrados que o condutor suporta. Passo 2, calcular a área de contribuição de cada plano do telhado usando a fórmula pertinente, né? Então aqui, ou você pode também pegar pelo AutoCAD, tá? Então aqui, eu falei, passo 3, calcular a quantidade de condutores, NC. NC vai ser o quê? O AC dividido pelo AT. AC, a área de contribuição do telhado, e o AT, a área máxima suportada pelo condutor que você vê na tabela. Tá? 5, calcular a vazão do projeto. que é a vazão de referência. O que vai ser a vazão de projeto? Vai ser a intensidade, pelo biométrico, aquela que você vê na tabela, vezes a área, dividido por 60. Por quê por 60? Porque a intensidade está em milímetros por hora. Só que você tem que calcular a vazão em milímetros por minuto. Então, uma hora tem 60 minutos. Por isso que você divide por 60. O próximo passo é você fazer o quê? Você vai dimensionar o tamanho das calhas, feito através da fórmula de Manning, Strickler, que é o seguinte, vazão da calha é o quê? que é o coeficiente para converter de metros cúbicos por segundo para litros por minuto, vezes o S, que é a área molhada em metros quadrados, dividido pelo N, que é o coeficiente de rugosidade, cada material vai ter um coeficiente diferente, vezes o RH, que é o raio hidráulico, que é em metros, elevado a dois terços, vezes a declividade da calha, em metros por metros, elevado a meio. Então, aqui, cada material vai ter um N diferente. Quais são os Ns, os materiais mais usados? São esses daqui de cima, PVC, fibro de cimento, ácido e metais não ferrosos, que é o N igual a 0,011. Então, assim, cálculo do raio hidráulico. O raio hidráulico, o que ele vai ser? Ele é obtido da área molhada, pelo perímetro molhado. Então, está aqui, vai ser A vezes B, está aqui, o B é a largura, o A é a altura, dividido por B mais 2A. Ele está falando aqui. A seção retangular mais favorável ao escoamento, ocorre quando a base é o dobro da altura da água. Então, assim, para você não fizer esses cálculos, o que você pode fazer? Para você não fizer todos esses dois cálculos, essa tabelinha facilita o diâmetro da calha. O que você vai fazer? Você vai considerar o material com coeficiente de rugosidade igual a 0,011, que são os materiais mais comuns, como eu falei, que é o PVC, o fibrilcimento ácido, os metais não ferrosos, certo? E aí, para você saber o diâmetro, o que você faz? Você escolhe a declividade e aí você já tem a vazão calculada, certo? Porque a vazão calculada é para essa fórmula aqui, vazão de projeto. Você vai ter essa vazão. Vamos supor que a sua vazão deu um valor aleatório. Vamos supor que ela deu 150. Então, você vai verificar o seguinte. Quanto você vai escolher de declividade para a sua calha? O mínimo é 0,5%. Então, vamos supor que eu quero 0,5%. Então, 150 vai estar aqui entre 130 e 236. Então, você vai escolher o diâmetro imediatamente superior. Então, 130 não atende, você vai escolher o de 125. Então, a sua calha vai ter um diâmetro interno de 125. Ah, e se eu tivesse uma declividade com 1%, um pouquinho mais íngreme? Aí, poderia ficar aqui, no C33. Você poderia usar um diâmetro de 100 milímetros. Quanto maior a declividade, maior a vazão suportada. Então, menor, consequentemente, vai ser o diâmetro. Então, aqui, ó. Cálculo, passo 7. Cálculo dos condutores verticais. Eles podem ser colocados externamente, embutidos, ou internamente nas paredes. Eu aconselho a fazer externamente, porque se tiver vazamento, é bem mais fácil de você identificar. Os condutores verticais, eles podem ser ligados na sua extremidade a uma calha, um bocal, ou receber um ralo, quando se trata de terraços ou calhas largas. Eles devem ser projetados em uma só prumada, sempre que possível. Quando houver necessidade de desvio, usar curvas de 90 graus de raio longo, ou curvas de 45, e devem ser previstas peças de inspeção. Tá? O diâmetro interno mínimo dos condutores deve ser no mínimo de 70 milímetros, tá? Isso aqui é importante. O diâmetro do condutor vertical não pode ser inferior a 70 milímetros. Tá? Como os condutores são verticais, os seus dimensionamentos não podem ser feitos por forma de escoamento. Então, a NBR, né? A NBR, ela apresenta ábacos específicos para fazer o dimensionamento dos condutores verticais. Então, você vai ter três variáveis. O Q, que é a vazão do projeto em nítulos por minuto. O H, que é a altura da lâmina de água da calha, em milímetro. E o L, que é o comprimento do condutor vertical. Aqui você pode usar o pé direito da casa, né? O altura geral da edificação. Procedimento. Levantar uma vertical por Q até cruzar com as curvas de H e L correspondentes. Se não houver curvas dos valores de H, interpolar as curvas existentes. Transportar a intersecção mais alta até o eixo D. Adotar o diâmetro nominal, cujo diâmetro interno seja superior ou igual ao valor encontrado. Valores comerciais. Então, aqui. Você vai ter hábaco para determinar diâmetros verticais. Aí, aqui, qual é a diferença? Aqui é o seguinte. Se você estiver usando aqui embaixo um conector com uma curva de 90 graus, você vai usar esse hábaco. Se você estiver usando um hábaco, um conector que vai entregar na caixa de areia com uma curva de 45 graus, você vai usar esse hábaco. Então, voltando aqui, pessoal. Você pode usar o hábaco. Então, o que você tem que fazer? Por exemplo, imagina que eu tenho aqui... Vamos desenhar aqui. Então, imagina que eu tenho um prédio que ele tem uma edificação que tem 6 metros de altura. Vou desenhar aqui meu osco aqui. E aí, vamos determinar que ele tem uma vazão de... vai de 1.200 litros por minuto. Então, eu tenho uma vazão de 1.200. Tá? 1.200. Então, aqui, 1.200 está aqui. Eu tenho que pegar aqui, ó... a curva do 1.200 e cruzar, né? Que é a vazão até com a linha do 6 metros. Está vendo aqui, ó? Então, a linha do 6 metros está aqui, ó. Então, aqui, ó. Está mais ou menos aqui, ó. Certo? Ó, está aqui. Aí, ó... Para essas duas informações, eu tenho que saber a altura da lâmina de água, né? Então, você pode adotar 70 ou 80, tá? Então, eu vou adotar a intermediária, que seria 75 aqui no eixo. Aí, eu rebato aqui, ó... para o eixo vertical, que seria o meu diâmetro, né? Então, aqui, ó. Quanto que vai ser o diâmetro do condutor vertical? Nesse caso aqui, seria 77, né? Arredondando para cima, 80 milímetros. Então, eu teria que adotar um diâmetro de 80 milímetros, tá? Para facilitar, existe essa tabela, que ela foi feita por Botelho Ribeiro, né? No livro de... Manual de... Intráulica, né? Que ele fala o seguinte, ó... O dimensionamento pode ser feito pela tabela abaixo, abaixo, fornecendo... Que fornece o diâmetro do condutor e o valor máximo da área do telhado, drenada pelo tubo. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que pegar a sua vazão, né? Ela vai estar em litros por minuto. Você vai ter que converter em litros por segundo, né? Você divide de novo por 60, certo? Aí, ó... Você vai ter uma vazão. E aí, você pega a área máxima do seu telhado. Então, imagina que eu tenho... Vamos supor... Então, aqui, pessoal. Imagina que eu tenho aqui, ó... Um telhado com 150... metros quadrados, certo? E aí, eu sei que eu tenho uma vazão de 120 litros por minuto, tá? Tentei desenhar aqui, mas não deu muito certo. Então, eu pego a calculadora. Então, eu tenho que converter de litros por minuto para litros por segundo, né? Então, eu pego 120 e divido por 60, certo? Ó, 2. Então, eu tenho uma vazão de 2 litros por segundo. Verificando a tabela aqui, ó... A vazão de 2... Ela vai estar onde? Ela vai estar entre 1,76 e 3,78, certo? Então, ó... Quanto que eu tenho que usar? Eu tenho que usar um diâmetro mínimo de 100 milímetros, tá? E o meu telhado pode ter, no máximo, cada... Isso aqui é a área de cobertura para cada dreno, tá? Para cada diâmetro. Se eu tivesse, por exemplo, uma área com 150 metros quadrados, eu teria que ter 2 tubos, né? Aí, eu usaria 100 milímetros, tá? Os condutores horizontais. Os condutores horizontais, eles devem ter uma declividade mínima de 0,5% e eles trabalham sempre em regime conduto livre. Ou seja, a lâmina de água, ela vai preencher no máximo 2 terços do tubo, né? Então, você tem o tubo aqui, a água só vai preencher até 2 terços, tá? Não sei porque eu não estou conseguindo desenhar direito. Então, aqui, ó... Aqui você vai ter uma tabela que facilita a vida para você. Então, aqui, você vai usar... Você tem aqui, ó... Arrugosidade. Então, aqui, ó... PVC, materiais não ferrosos, estão aqui, ó... N igual a 0,011. Então, você vai escolher a declividade. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com uma declividade de 1%, beleza? E eu sei que a vazão do meu projeto ela é de 140 litros por minuto, né? Então, eu venho aqui, ó... e vejo o número maior. Se eu tenho 140, vai estar entre 133, e 287. Então, o diâmetro mínimo que eu tenho que adotar é 100. É assim por diante, tá? Aqui eu tirei uma foto de um projeto de águas pluviais, ó... Como a gente pode ver, ó... É bem similar com a... com a água fria. Você vai ter aqui essa nomenclatura AP, quer dizer águas pluviais, é o condutor vertical. Então, aqui, ó... Você tem um condutor vertical AP1, que está pegando essa água aqui, ó... O AP2 aqui também, ó... Tá vendo? Tanto o AP1 como o AP2 estão jogando nessa caixa aqui, ó... de inspeção aqui, ó... Essa caixa de areia. Tá vendo? Caixa de areia. E você informa o material, o diâmetro e a inclinação, 1%, né? Então, esses dois condutores horizontais têm 50 milímetros e uma declividade de 1%. Aqui também a mesma coisa, AP3, ó... Lembrando que o diâmetro aqui está errado, né, pessoal? Você tem que usar no mínimo 75 milímetros, né? Que é o diâmetro comercial. Não pode ser abaixo disso, tá? Aqui o exemplo de má execução de águas pluviais. Se você não... Se você deixar muito raso, o que vai acontecer aqui? Provavelmente tem uma infiltração e com o tempo vai erodindo aqui o solo e vai expondo o sistema de drenagem, tá? Então, eu vou parar por aqui, pessoal. Na próxima aula, eu faço os exemplos de aplicação, tá ok? Então, é isso. E até a próxima. Olá, pessoal. Aqui é o professor Bruno da RBCAD. Estou continuando a nossa aula de instalações hidráulicas em projetos de água pluviais. Vamos fazer um exemplo aqui que é o seguinte, ó. O seu João está com problemas no telhado da sua residência e procurou um engenheiro para dimensionar os sistemas de caras e condutores. Dados relevantes do projeto. Local Teresina Piauí modelo de condutor retangular tipo de calha duas águas comprimento do telhado dez metros cinco metros cada água largura do telhado trinta e seis metros e altura do telhado um metro e vinte. Então, aqui a gente tem as dimensões do telhado. Então, primeiro passo na tabela AP1 você vai verificar o que? você vai verificar a Teresina e você vai ver que para um condutor vertical de seção retangular ele tem cada condutor suporta até uma área treinante de setenta metros quadrados. Então, está aqui, ó. Setenta metros quadrados. Próximo passo você vai calcular a área de contribuição do telhado. No caso aqui para um telhado de duas águas a fórmula é a seguinte A mais altura do telhado dividido por dois tudo isso em parênteses multiplicado por B que é o comprimento. Então, você tem A que é a largura de cada água do telhado cinco mais 1,2 dividido por dois vezes 36 você vai ter uma área de contribuição de duzentos e 1,6 metros quadrados. Certo? Está aqui, ó. Essa fórmula aqui. Agora você tem que pegar a área de projeção e dividir pela área drenante no caso você vai dividir 201 dividido por 70 que vai dar 2,88 arredondando para cima 3 só que esse valor é somente para uma água do telhado, né? Como são duas águas você vai ter o quê? Você vai ter o dobro você vai ter seis condutores ou seja três de cada lado então você vai ter aqui você vai ter aqui aqui ele fala que calcula a distância mas nem faz muito sentido como são três você pode colocar um em cada extremidade e um no meio aqui então vai ser o quê? Você vai ter três de um lado e três do outro exemplo 2